Música Foi pelos nossos pecados que ele morreu Foi pelos nossos dores que ele sofreu Música Jesus cai pela terceira vez na nona estação Música De novo rei de Jesus Música 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 Pega a cruz! Pega a cruz, rei! Pega a cruz! Vamos, rei! Vamos, rei dos judeus! É uma vontade de entender, porque esperava o rei com coroa, mas aí estava ele, sofrendo pelos nossos pecados, sofrendo para nos dar a vida eterna. E vamos caminhar agora para a décima etapa. Levanta! Levanta! A gente deixou de carregar essa cruz! Vamos, vamos, bora! Bora, rei dos judeus! Bora! Basta! Jesus, rei dos judeus! Basta, basta! 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 Bora, rei! Cansado! Basta! 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 E esses curiosos? Basta! 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 Esse deus! Ele nos amou de maneira incondicional! Basta! Todo poderoso! Basta! Bora, rei! Bora, vamos! Basta! 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 Basta!